Bom, assim que o piloto recebe a ferramenta para começar a utilizar, ele tem aqui um menu de advertência, onde ele vai ler algumas informações, inclusive a forma como usar, e aí que você consegue colocar o início da posição que você quer fazer. Então, no oposto, você seleciona o comandante ou o primeiro oficial, e aí na segunda fase você seleciona como Pilot Flying ou como Pilot Monitoring. Então, vamos lá com o Pilot Flying. O mais interessante dessa ferramenta é que todos os movimentos que são feitos aqui dentro, todas elas representam a distância real que a gente toca quando a gente vai fazer as ações dentro da aeronave. Então, as distâncias que você liga as luzes, a distância das manetes com as quais você movimenta elas, elas representam a mesma dimensão que a gente teria quando a gente está executando as tarefas dentro do cockpit real. Então, ele cria essa memória muscular de que quando você vai para o simulador, de quando você vai para o avião, você já sabe muito bem, sabe, sem ter que olhar, você já toca nas seletoras, você já confere as manetes na posição que você tem que colocar, a posição de voo, inclusive, onde você segura nos controles aqui, ela é muito próxima também do que é representado na realidade. Então, isso é algo muito positivo, sabe, quando a gente está levando o piloto pela primeira vez para dentro da aeronave para treinar. Chegando no cockpit, vou fazer aqui, então, a abertura das seletoras, então, a bateria e o aviônicos número 1. Ligando os parâmetros aqui da tela, eu vou, por exemplo, aqui, nesse exemplo, vou deixar propositalmente sem puxar o parking brake aqui atrás. Então, eu confiro se os trins estão na posição, todas as manetes estão na posição e também se a bleed está na posição. As ventilações aqui em cima estão fechadas e a gente já pode, teoricamente, solicitar o acionamento. Como eu comentei, proposicionalmente, eu deixei a parking brake ali sem conferir, para vocês verem que aqui, quando eu fazer essa conferência no menu, ele vai me mostrar os itens que eu acertei e os que eu errei. Então, por exemplo, aqui, ele está marcando aqui para mim que o parking brake não foi puxado, foi conferido. Então, conferindo o parking brake, ele já entende que a gente finalizou essa etapa de flows, de toda a sequência de tarefas. Então, aqui, a gente pode conferir todos os itens no checklist que aparece já na tela. Olha lá, conferimos todos os itens, tudo perfeito e iniciamos a próxima etapa. Com a aeronave preparada, a gente pode pedir o acionamento. Azul, conecta 5501, livre acionamento, chame para o táxi. Autoriza o acionamento, tem uma sequência que a gente faz também. Liga as luzes externas para avisar o pessoal lá fora que a gente vai girar o motor. Vamos ligar a fuel bust aqui, então, toda a frente. E aí, a gente confere se esse flow before start, né? Confere clear left, clear right. Confere se foi feito tudo na sequência. Beleza, todos os passos foram feitos corretamente. Agora, vamos para o acionamento. Autorizado a acionar, então, time. A gente inicia o cronômetro aqui. E vamos lá, start. Start energized and ignition on. ND, oil pressure, no fuel flow. Abertura do combustível. Fuel flow range, monitor ND e NITG. Então, a gente espera o ciclo da partida completar. Assim que o parâmetro dos motores estão todos estabilizados, fuel bust volta para normal, starting off, stand by power, avionics. Abre o inercio separator. Isso é o trigger para o nosso colega começar a fazer as funções dele. Finalizamos as nossas tarefas. Vamos conferir se a gente fez tudo certinho. Aqui, dá até para fazer uma outra abertura também desse daqui. E a gente confere se a voltagem está correta agora com o motor acionado. Então, a todos os passos, novamente, feitos de forma correta. Estamos com o motor acionado. Vamos solicitar o táxi, então. Azul Conecta 5501. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1, 7, direita, via faixa Mike. Lacha-me, torre 1, 2, 7, 1, 5. Então, autorizado o táxi. Táxi lights on. A gente vai fazer uma conferência dos flight controls. Confere essa flag aqui para ver se a gente está com a quantidade correta de suction gauge. Finalizados todos os procedimentos, a gente libera o parking brake. A aeronave vai ser transferida lá para o ponto de espera. Então, aqui ele já transferiu automaticamente para o ponto de espera. Já começamos a seguinte sequência agora. Taxi lights off. Fecha o inercial separator. Parking brake. Set. Inicia a nossa parte de checks ali perto da capiceira. Vamos dar um reset aqui. A gente confere a voltagem do gerador quando ele cai. Ligamos o... Damos o reset novamente nele aqui. Vamos fazer o teste de governador. Colocando esse botão, a gente acelera o motor até os 1750 RPM de hélice que a gente confere aqui nesse item. Fizemos esses testes e já podíamos pedir autorização para decolagem. A sua conecta 5501, atualizada a decolagem em ventos de 150 graus com 0,6 nós. Livre decolagem. Liga as luzes externas. Inercial fechado. Libera o parking brake. Vamos conferir se fizemos tudo certinho. Olha lá. Todos os itens na sequência, ok. Agora ele teleporta a gente em voo. Já vai mostrar a gente já em voo, tá vendo? O primeiro oficial vai recolhendo os flaps durante a subida, né? Na nossa decolagem conforme as velocidades. Flaps recolhidos. Landing lights off. Confere se o inércio está fechado. Confere o torque que a gente aplicou também no climb. Confere também o flaps se já está up. E aí os parâmetros engine instruments se estão todos ok. Vamos conferir. Novamente. Aí, ó. Faltou aqui agora, ó. Quando a gente cruza um certo nível de altitude, a altitude de transição, muda a altitude ali nos nossos barômetros. Agora em cruzeiro, a fase de cruzeiro, a gente desliga a taxi light. A gente faz uma... O primeiro oficial vai passar a informação pra gente de qual que é o torque que a gente vai aplicar no motor. A gente configura o torque conforme a tabela, que vai estar no nosso EFB, né? No nosso iPad. Reduz a hélice também pra 1750. Como nós estamos com 4 graus aqui, aí a gente liga pitor stall hit. Pra não congelar os tubos de pitor. Então, ó. Confere novamente todos os itens de forma correta. Próxima fase vai ser a fase de descent. Que a gente faz inicialmente aqui, né? Liga o taxi light. Liga o... Liga o... O city belt, né? E a gente confere as informações meteorológicas lá do aeroporto de destino. Ele toca o áudio do atiz. Eu posso parar o áudio aqui. A gente preenche o datacard com as informações de pouso. E aí, vamos conferir se a gente fez tudo certinho. Aí, ó. Faltou novamente o barrel, que é na hora que a gente tá fazendo a descida. Ele confere isso daqui. Próxima etapa. Quando a gente passa a altitude de transição, vai ter o below the line, né? Então, a gente confere também o ajuste de altímetro e também o pitor stall hit se tá desligado. Vamos ver se a gente fez correto. Beleza. Pitor stall hit off. Na final, quando a gente tá bem próximo do pouso, então já tem uma troca de sequências aqui. Onde o primeiro oficial configura os flaps. A minha função é colocar a hélice toda a frente. A gente confere se os flaps estão na posição. Field tank selectors estão abertas, né? Ambas. Land light. Vamos conferir se tá tudo aqui pro landing. Land checklist completed. Vamos pra o pouso. Agora a aeronave vai teleportar lá no final da pista. Então, ó. Ela já aparece no final da pista, né? Como se a gente tivesse pousado. Aqui a gente desliga as landing lights. Off na strobo. A gente desliga também o stand by power. E abre o inercial separator. O primeiro oficial também faz as funções, né? Ele reduz essa manete vermelha pra low idle. Leva os flaps pra up. Desliga o transponder. Essas funções ele já executou, né? E aqui a gente confere se a gente fez tudo certinho. Ó lá. Mais uma vez. Todos os itens ok. Agora o avião vai ser teletransportado lá pra o terminal. Chegando no terminal. Taxi lights off. Parking brake. Pra a aeronave não sair da posição. Fecha o inercial. Traz a hélice pra feather. E corta o motor. Reduzir aqui. Assim que a hélice para de girar, a gente vem e coloca essa hélice toda a frente pra próxima tripulação. Já podemos desligar a fuel bust. Traz os avionics pra off. Bateria off. Fuel tank selectors fechados. E as luzes externas também já podemos desligar todas aqui. Finalizou. Vamos conferir se está tudo ok. Todos os itens ok. Quando a gente finaliza, ele mostra esse resumo de como foi a operação. Está vendo? Você acertou os 62 passos dos 68 passos. E aí, com essas informações, a gente consegue futuramente verificar dos pilotos quais são as maiores dificuldades. Em qual fase que ele está passando, que ele está vendo algum item que ele está esquecendo e tal. E a repetição na execução das tarefas aqui faz com que no avião também você se lembre de alguns itens que você está esquecendo no dia a dia. Então, não só para o inicial, mas também para a pessoa que está fazendo a instrução recorrente a cada semestral. Ele consegue passar por essa ferramenta e também testar os conhecimentos dele e ver como é que ele está. E a evolução, né? O mais legal é que com esses dados aqui, a gente consegue também ter uma precisão. Por exemplo, a gente levou aqui 10 minutos para executar todas as tarefas. Se na próxima execução, se não vai ter, por exemplo, uma evolução. Ah, na segunda execução ele fez em bem menos tempo. Então, já está tendo uma evolução. Executa mais uma para ver em quanto tempo está levando. E a gente consegue medir, né? Futuramente ter essa medição de como a pessoa está indo no desenvolvimento e também nos acertos, né? Então, é essa a ideia do projeto. Espero que vocês gostem.